Não só de Amarok e T-Cross reestilizado vai viver a Volkswagen este ano no Brasil, e um dos modelos que mais está sendo aguardado será o primeiro a dar as caras por aqui. Esse é o Garage 2.0. Um projeto 100% brasileiro que de fato deu muito certo, o Nivus foi o primeiro SUV cupê da Volkswagen, e o modelo que é o crossover do Polo é uma opção muito interessante hoje em dia, sendo um dos mais vendidos de sua categoria inclusive. Uma das maiores insatisfações dos clientes da Volkswagen era do porquê ela não havia lançado uma versão com motorização 1.4 turbo do Nivus, e depois de muito tempo, o Nivus GTS já está pronto e será um dos primeiros lançamentos do ano da marca por aqui. A Volkswagen sempre estava bem tranquila com o Nivus 1.0 TSI até a chegada do Fastback, com uma versão 1.3 turbo que se tornou a mais vendida do carro, fazendo a Volkswagen correr atrás do tempo perdido para trazer o Nivus com tocada mais agressiva o mais rápido possível. Em dimensões, não teremos alterações mesmo com novos para-choques, mantendo os atuais 4,26 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. O Nivus também manda muito bem na capacidade do porta-malas, acomodando até 415 litros de bagagem no mesmo. O visual é muito bonito e chama a atenção. Na frente, o novo Nivus terá um visual exclusivo e esportivo, e teremos novo para-choque, faróis Ike-Lite adaptáveis, além de grade com um filete iluminado. Nas laterais, o modelo apenas virá com novas rodas, adotando aros de 18 polegadas com acabamento diamantado. Na traseira, o crossover tem para-choque esportivo com detalhes em black piano e luzes de neblina. Há também spoiler integrado e lanternas full LED bem mais caprichadas que as do modelo atual vendido por aqui. E aí galera, eu sou o Ian do canal Garage 2.0. Pessoal, se você tem interesse em desenvolvimento pessoal, como eu consegui crescer tanto aqui no YouTube, afinal são mais de 122 milhões de visualizações só aqui no Garage 2.0. Se você quer saber como eu consegui conquistar tudo isso, o carro dos meus sonhos, tudo, eu criei um novo canal que é especificamente o meu nome, Ian Felipe, o link está aqui na descrição. Se inscreve lá, que lá você vai saber sobre tudo isso, vai aprender um pouco sobre desenvolvimento pessoal, financeiro também, então bora lá, se inscreve lá. Falando em motorização, aqui está a cereja do bolo. O novo Nivus GTS brasileiro finalmente ganhará um conjunto digno e entra em cena o mesmo bloco que já equipa hoje o T-Cross Highline, Virtus Exclusive e Polo GTS. Estamos falando do 1.4 Turbo Flex de 4 cilindros com injeção direta de combustível. São até 150 cv e 25,5 kgfm de torque em conjunto de uma transmissão automática de 6 marchas com conversor de torque. O modelo terá um desempenho bem superior até mesmo ao do T-Cross com esta motorização, que já anda muito bem, inclusive por sinal. O 0 a 100 do novo Nivus poderá ficar abaixo dos 8 segundos. Diferente do Taygo europeu, por lá, os modelos da Volkswagen já abandonaram faz tempo a motorização 1.4 e ganharam uma atualização da mesma, sendo mais sofisticada e moderna, conhecida como Evo e não TSI. Este novo conjunto é bem mais atual e abandonou a temida correia dentada que ainda é utilizada nos atuais motores TSI por aqui e também existem várias configurações dele que vem acopladas a uma bateria de 48 volts. Passando para o interior, a grande novidade para o Nivus GTS ficará para a adoção de novos revestimentos nos bancos, que no caso serão os mesmos do Polo GTS e também teremos como grande diferencial uma faixa em couro sintético no painel para tentar dar um ar a mais de sofisticação ao carro. O espaço interno se manterá igual, sendo razoável e levando bem 4 adultos e no máximo uma criança no meio do banco traseiro. Em equipamentos, um dos itens mais esperados para o Nivus GTS é com certeza o teto solar, item este que até brasileiro já mandou instalar por fora no Nivus por aqui, já que a Volkswagen até então não tinha feito. Fora o teto solar, o carro contará com chave presencial, climatização digital com controle touch, start-stop, volante multifuncional, carregamento de celulares por indução, painel digital de 10,2 polegadas configurável completo, entre vários outros. A multimídia manterá a VW Play de 10 polegadas, agregando funções como conectividade sem fio para a Apple CarPlay e Android Auto, câmera de ré, mas infelizmente ela não trará GPS nativo. Galera, como o alto entusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors Concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! Agora passando para a segurança, o novo Nivus GTS virá sendo um dos mais completos deste segmento, mas até mesmo que o nosso Nivus atual que nós temos hoje e já é uma referência nos modelos de entrada. O carro chegará com os desejados faróis Ike-Lite de faixa autoadaptável e que recorta os carros que estão na direção oposta. Há também alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, assistente de correção de faixa, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem para manobras, piloto automático adaptativo, porém sem a função Stop & Go, já que ele não conta com freio de estacionamento eletrônico, além de freios a disco com ABS nas quatro rodas, item este que o Fiat Fastback Abarth não entrega. Com uma das propostas mais joviais do mercado hoje, o Nivus é um carro muito interessante e agora com a chegada desta nova motorização dando uma sobrevida ao veículo, com certeza ele irá se popularizar ainda mais e vai convencer aqueles clientes que ainda não adquiriram o carro, por ser somente 1.0 de 3 cilindros, que muita gente não gosta, para ter um conjunto mecânico bem mais interessante e forte. Embora não fique entre os três mais vendidos de sua categoria, cada vez mais o Nivus tem aumentado o seu volume de vendas mensal, e ele tende a dobrar estes números com a nova configuração 1.4, já que se levarmos em consideração o Fastback 1.3 Turbo, no Fiat, a motorização mais forte corresponde a mais de 60% do mix de vendas geral do carro. O Nivus GTS 1.4 Turbo chegará ao país no primeiro trimestre deste ano, enfrentando de cara o novo e muito interessante Fastback, que ganhou no finalzinho do ano passado a tão desejada versão Abarth de verdade, esportiva com suspensão, direção e motores preparados, para entregar mais performance que um Abarth convencional. E pasmem, o carro tem um bom custo-benefício, sendo que nesta versão topo de linha, ele custa R$ 160.990, e o Fiat continua mantendo a versão Powered by Abarth Limited, que no caso também traz um motor 1.3 de 185 cv, mas tem uma pegada menos esportiva e custa R$ 155.990. Agora, no caso do Nivus, em preços, a nova versão GTS com certeza custará mais de R$ 160.000, isso é fato. E considerando que hoje, ele está disponível em três versões, sendo a Sense PCD por R$ 119.990, a Comfort Line por R$ 132.990, e a atual mais cara é a High Line, que pode chegar aos R$ 149.390, sendo que todas essas três opções são equipadas com o motor 1.0 turbo, então, é óbvio que o GTS vai vir por mais de R$ 160.000. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do novo Nivus GTS que vem com tudo nesse primeiro trimestre? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho